Mary! 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 O que é isso? Mary! Mary! É o George! Não me reconhece! O que aconteceu conosco? Eu não o conheço! Me solta! Mary, por favor, não faça isso comigo! Por favor, Mary, me ajude! Onde estão as crianças? Eu preciso de você, Mary! Me ajude, Mary! Socorro! Mary, me ajude! Socorro! Socorro! Mary! Mary! Aquele homem! Segurem-o! Tom! Eddie! Charlie! Aquela é minha mulher! Tom! Está pensando o quê? Mary! Mary! Clarence! Clarence! Onde você está? clarence! Oh, é você! O que é que é que é esse senhor? Saiba da frente! Focê, hein! Cuidado, professor! Cuidado, tio! Cuidado! Cuidado, tio! Clarence! Clarice, Clarice Me ajude, Clarice Eu quero voltar E não me importa o que acontecer comigo Só me leve de volta para minha mulher e filhos Me ajude, Clarice Por favor, eu quero viver de novo Eu quero viver de novo Eu quero viver de novo Por favor, por favor, Deus Me deixe viver de novo George George Você está bem? Qual é o problema? Saia, Bert, eu vou apanhar de novo Saia daqui Por que você está gritando comigo, George? Você George Então, você me conhece? Se eu conheço você Está brincando Estive procurando você na cidade inteira Vi seu carro batido naquela árvore lá embaixo Pensei que... Ei, sua boca está sangrando Você está bem mesmo? O que? Minha boca está sangrando, Bert Minha boca As pétalas da Zuzu estão aqui Estão aqui, Bert Elas estão aqui Feliz Natal! Feliz Natal, George Mary! Mary! Olá, Bert for Fools! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! O cinema! Feliz Natal, Empório! Feliz Natal, sua velha e maravilhosa corrompera queiva! Feliz Natal, seu padre! Feliz Ano Novo para você! Na cadeia! Vá para casa Estou esperando por você Mary! 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 Olá, senhor fiscal de banco Como vai? Sr. Bailey, há um déficit Eu sei, oito mil dólares George, eu tenho um papel aqui Deve ser o mandado para minha prisão Eu vou para a cadeia Feliz Natal! Onde estão os repórteres? Onde está Mary? Mary, vejam só Essa casa velha e maravilhosa Mary! 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 Vocês viram minha mulher? Feliz Natal, papai! Crianças! Pete! Meus filhos! Jenny! Tommy! Eu amo vocês muito! Onde está a mãe de vocês? Foi procurar o senhor Com o tio Billy Papai! Suzu, Suzu! Meu biscoitinho! Como se sente? Bem! E nem um pouquinho de febre Nem um pouquinho? Aleluia! Olá! George, meu amor! Mary! Mary! George! Onde você estava? Mary! Deixa eu beijar você George! George! Você é real? Você é real! George! George! Você não tem ideia Do que aconteceu comigo? Não sabe o que aconteceu Venha, George! Venha, rápido! Tá bem! Agora fique perto da árvore Vem ali Vem aqui Não se mexa Por favor, não se mexa Não se mexa O que todos estão fazendo aqui? Já estou ouvindo eles É um milagre É um milagre Não estou entendendo nada O que está acontecendo? Papai! Pode entrar, Tio Billy Todo mundo aqui dentro Ali George! É maravilhoso! A Mary conseguiu! Ela contou a algumas pessoas Que estavam com problemas E elas se espalharam pela cidade Coletando dinheiro Elas não fizeram perguntas Apenas disseram Se o George está com problemas Contem comigo Você nunca viu nada assim Nunca viu! É maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso! Olha! Aqui está, George Feliz Natal! Feliz Natal! Chegando, senhores! Vamos! Fila pela direita Vamos organizar Feliz Natal! Vamos organizar Por aqui Isso, isso! Todos felizes! Vamos, vamos, senhores! Eu adorei contribuindo! Obrigada! Feliz Natal, Sr. Bailey! Feliz Natal, Sr. Bailey! Nós faremos tudo Eu esvazei a chukiebox também E olha quem chegou, Sr. Gower Feliz Natal! Eu comprei de todos os meus clientes Essa é uma grande noite Nosso amigo George merece Vem chegando mais noções Sejam bem-vindos Eu não vou viajar, George Eu mudei de ideia Violet Beaker Olha só! Envia ele! Eu estava guardando esse dinheiro Para um divórcio Se eu conseguisse um marido Maravilha! Maravilha! Muito obrigado! Aí está, George! Tirei os professores da cama E esse aqui é para você brincar Eu não teria um teto para me proteger Se não fosse você Só um minuto! Um minuto! Quietos! Quietos! Todos quietos! Isso aqui chegou de Londres O Sr. Gower telegrafou que precisava de dinheiro Ponto Meu escritório é instruído para adiantar 25 mil dólares Ponto I-Hong Feliz Natal! Sam Wainwright Senhor Martini, que tal um pouco de vinho Amém. Vamos ver quem está chegando, Harry Bailey! Aí está ele! Vamos aplaudi-lo! Olá, George! Como é que vai? Harry! Harry! Parece que cheguei tarde demais. Harry, eu trouxe aqui do aeroporto mais rápido do que eu pude. Um louco voo até aqui no meio de uma nevasca. Harry, mas e o seu banquete em Nova Iorque? Saí bem no meio assim que recebi o telegrama da Mary. Boa ideia, Harry. Um brinde! Ao meu irmão mais velho, George. O homem mais rico da cidade. George! As aventuras de Tom Sawyer, querido George, lembre-se de que nenhum homem é um fracasso se tiver amigos. Obrigado pelas asas, carinho, Clarence. O que é isso? É um presente de Natal de um querido amigo meu. Olha, papai! Minha professora diz que toda vez que toca um sino, um anjo recebe suas asas. Isso mesmo! Isso mesmo! Muito bem, Clarence! Perfecto! Música Foi um treinamento sem mais perto, Que foi um treinamento, Que era menor, Que foi um que deveria ser! Música Lou Reed Marcos Música Transcrição e Legendas Pedro Negri